Há palavras que nos beijam, como se tivesse em boca. Palavras de amor, de esperança, de imenso amor, de esperança louca. É urgente o amor. Pode ser um amor sem razão, sem morada, sem nome sequer. Mas tem que ser um amor. É urgente inventar a alegria. Queremos mais. Queremos ser um sonho. Pois toda a vida é sonho e os sonhos, sonhos são. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida. É urgente o amor. Na paz da noite, cheio de tanto durar. Dos livros que li, que os li a sonhar. Um horizonte. A saudade do que não há de voltar. Outro horizonte. A esperança dos tempos que iam de chegar. Mas a maior felicidade é da gente pequena. Natal é quando nasce uma vida amanhecer. O Natal pôs-se nos livros, no quadro e nas carteiras. E deixa um pó de estrelas no fundo das algibeiras. Mas, com isto, que têm as estrelas? Continuam brilhando, altas e belas. É urgente inventar a alegria. É urgente o Natal. Que se acendam as luzes! O Natal é quando nasce uma vida amanhecer. Entende a alegria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto